A cama amanheceu vazia, a noite foi escura e fria Pleno lixo que a gente ouvia, silêncio da minha companhia A gente briga todo dia, enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar só pra vir me ver E se eu te disser que a vida tá bem Sei que vou mentir se tem outro alguém Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui A tua voz Só quero ouvir Não consigo explicar O tempo parece parar Ouço a tua voz Ouço a tua voz chamar Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia Enquanto a tua voz chamar Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar E se eu te ligar Cê vai atender Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui A tua voz A tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui E se eu te liguei pra ouvir E se eu te liguei pra ouvir Vamosиком Vamos